Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu usei no último mês e que valem a pena serem indicadas. E aí se tu curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, bora lá começar as indicações aqui. A primeira coisa que eu quero indicar, e eu usei muito nesse último mês, na verdade eu comprei ela nesse último mês, que é essa necessaire aqui. Eu me amarrei demais, ela tem um tamanho muito top e tipo, gente, ela cabe muita coisa. E aí pra quem viaja, tipo, vai viajar por muito tempo e levar, tipo, se você vai fazer uma viagem no final de semana, você não precisa levar a necessaire desse tamanho, né? Tipo, eu acho que é coisa demais pra um final de semana. Mas de repente você vai passar uns 20 ou um mês, cara, ela dá pra você colocar tudo aqui dentro. Dá pra você colocar barbeador, dá pra você botar shampoo, dá pra você colocar protetor solar, escova de dente, sabonete, enfim. Ela cabe tudo em uma só e não fica aquela necessaire, sabe? Estufada de tanto troço que você bota aqui dentro. Ela é da Primark. Ela custou, se eu não me engano, foram 6 ou 7 euros. Aqui dentro cabe tudo. Deu todas as coisas. Eu esvaziei as três necessaires... não sei como que é o plural. Qual o plural de necessaire? Necessaires? Necessaire? Sei lá. Enfim, eu esvaziei as três e coloquei tudo aqui dentro. Aqui em casa eu tenho usado, agora que eu cheguei de viagem, eu uso ainda pra guardar algumas coisas. Tipo, coisas que eu não uso muito e tal, eu vou deixando aqui dentro pra não ocupar tanto espaço. Outra coisa que eu quero indicar, essa é uma parada que eu pirei e vocês piraram, pelo menos a galera que me segue lá no Instagram, porque todas as vezes que eu coloquei esse casaco, que eu postei alguma foto usando esse casaco lá no Instagram, vocês comentaram bastante, perguntaram de onde é, falaram que o casaco era maneiro. Ele é cinza com essa estampa preta aqui escrito do Epic Sheet. Cara, esse casaco aqui, cinza, e aí com essa estampa preta, acaba que assim, fica uma paleta de cor básica, neutra e que dá pra usar com muita coisa. Eu usei ele com calça preta, com calça estampada floral, usei com calça camuflada, usei com bermuda, enfim. Acaba que ele é uma estampa, ele tem uma cor que dá pra usar de várias formas diferentes, ele tem capuz e ele não é aquele casaco com bolso canguru, tá vendo? Ele é aquele casaco diretão e isso é bom que faz ficar um caimento legal. Ele tem um corte muito bom, o moletom dele é um moletom bom, sabe? Aquele moletom que tem um caimento legal. Esse casaco aqui, ele é da Hermoso Compadre. Eu posso até, eu vou deixar o link das coisas que, as coisas que eu indicar aqui no vídeo e tiver como deixar link, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, beleza? A necessaire, não tem como eu deixar, porque ele é da Primark, o Primark não tem aqui no Brasil, mas esse casaco aqui eu consigo deixar o link aqui na descrição do vídeo e outras coisas que eu vou falar aqui também tem como deixar na descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero indicar, cara, isso daqui eu já falei lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando sobre moda e cuidado masculino por lá também. Tem vários quadros lá, tem o Garipo de Sexta, tem o Quarta 3 em 1, tem o Tapa no Visu de Segunda, que é onde eu falo sobre cuidados masculinos e esse aqui foi uma parada que eu falei já num Tapa no Visu de Segunda, que é você usar esse enxagante bucal aqui, você levar ele na sua mochila. Você vai pra escola, você vai pra faculdade, você vai pro trabalho, galera, ele é pequenininho, não ocupa espaço e você deixa na sua mochila ali, então, cara, acabou de almoçar, acabou de, sei lá, a galera que estuda, saiu do intervalo, do recreio, gente, vai lá. Se você não quer levar uma escova de dente, cara, primeiro, a galera que trabalha, que vai passar o dia inteiro no trabalho, só isso aqui não sustenta não, tá? Você leva uma escova de dente aí pra você escovar seu dente no trabalho, porque não rola ficar com a boca suja ali, gente. Mas a galera, tipo, que é faculdade ou escola, que não fica o dia inteiro, ou até mesmo pra sair, eu uso esse aqui na minha mochila no dia a dia mesmo. Esse aqui já fica dentro da minha mochila direto. E aí o que eu tô indicando aqui, galera, não é a marca. Esse aqui é da Colgate, mas não é a marca que eu tô indicando, porque eu já usei da Listerine, enfim. Tô indicando mesmo a questão de você ter o enxagante bucal desse pequenininho na sua mala, na sua mala não, na sua mochila, pro dia a dia. Tipo, cara, foi pra casa, sei lá, saiu do trabalho, saiu da escola, saiu da faculdade, foi pra academia. Cara, vai lá no banheiro, dá um passo ali no enxagante bucal, ficar com bafo, ninguém merece, beleza? Então, vamos cuidar aí. E aí a dica, além dessa, complementar, que eu quero dar é o seguinte. Esse enxagante bucal aqui, o que eu comprei, ele custou R$3,50 esse pequenininho aqui. E aí o que eu costumo fazer pra economizar? Porque, cara, né, economizar é sempre bom e eu gosto muito de economizar. Então, foi o seguinte, eu comprei esse maior aqui, tipo, ó, esse pequenininho aqui, ele tem 60ml. E esse grandão aqui, ele tem 1 litro. Esse aqui, ele custou R$3,50, R$3,60. Foi entre R$3,50 e R$4 que custou esse pequenininho aqui, pelo menos onde eu encontrei. Nas farmácias que eu vi, era mais barato. E aí, esse grandão aqui, ó, ele tem 1 litro e custou R$20. Então, o que eu faço? Eu compro um grandão desse daqui e aí, conforme esse aqui vai acabando, eu chego em casa e vou enchendo com grandão. Vai por mim, você tá com hálito refrescante ali, você vai se sentir melhor e também você não vai correr o risco de, de repente, estar com mau hálito aí perto das pessoas. Esse é a minha terceira coisa que eu quero indicar. Minha quarta coisa é o seguinte, gente, eu tô numa vibe agora de documentário. Eu, nos últimos top 3 aqui no canal, indiquei bastante seriados. Tenho assistido bastante seriados, mas eu também tenho intercalado com documentários. É legal assistir filme, é legal assistir seriado, mas é legal também a gente assistir, sabe, documentário, pra gente ficar informado. Dependendo do documentário, pelo menos você vai assistir, né? Você ficar informado, você ter assunto pra conversar com as outras pessoas. Gente, isso é muito importante, sabe? Você tá numa roda ali com amigos ou pessoas que você tá conhecendo, ou pode ser pessoas da escola ou da faculdade, ou até mesmo um trabalho novo ali que você começou a trabalhar. Cara, uma pessoa que tem assunto e consegue conversar com todas as pessoas, sabe? Isso é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa agradável. Então, por isso, eu vou indicar um documentário aqui. Na verdade, ele é um seriado de documentário. O nome dele se chama Explicando, já tem duas temporadas e cada temporada tem média 12 a 13 episódios. E aí, cada episódio é curtinho, sabe? Tipo, de no máximo 30 minutos, não passa. Tem episódios que são 20 minutos, 15, 16, e aí ele não é interligado, os episódios. Você pode assistir, tipo, Black Mirror, sabe? Você pode assistir sem ser o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro... Não, são temas variados. E aí, você pode ir assistindo de acordo com o que você vai se identificando mais com o assunto. E, assim, alguns que eu... Na verdade, a segunda temporada eu assisti toda. Eu fiz essa maluquice. Eu comecei assistindo pela segunda temporada, mas porque eu fui fazendo isso? Eu fui assistindo os temas que mais chamavam a minha atenção. E aí, ó, eu assisti um falando sobre pandemia, explicando o que é pandemia. Eu assisti um falando como que eles fecharam lá nos Estados Unidos a cartilha pra definir o que é uma seita. Eu assisti um falando sobre padrão de beleza. Assisti um falando sobre streetwear. Pra galera que curte moda, você tá assistindo esse vídeo aqui, você é inscrito no canal, provavelmente você curte pelo menos um pouquinho de moda. Então, cara, assiste o episódio streetwear dentro desse seriado de documentários que é o Explicando. Cara, lá ele explica o surgimento do streetwear e por que esse estilo, o streetwear, é um estilo que tá crescendo e ele tende a crescer ainda mais. Se você quer passar a assistir também, quiser que eu indique os seriados que eu tenha assistido, os seriados ou não, os seriados documentários ou documentários, enfim. Se você curte... Resumindo, se você quer passar a assistir o documentário e quiser que eu indique, deixa aqui nos comentários que eu passo a indicar que eu tenha assistido, beleza? Outra coisa que eu quero indicar é esse protetor térmico aqui que eu tenho usado, é o All-in-One, que esse é um protetor térmico da About You, que é o que eu tenho usado agora nesse último mês. E assim, se você não sabe o que é protetor térmico, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, mas eu vou falar resumidamente o que é um protetor térmico. O protetor térmico, ele serve pra proteger o seu cabelo do calor, e aí geralmente o calor do secador. A galera que gosta de secar o cabelo ali do secador pra ficar estiloso, e aí bota também o topete, faz a escova. A galera que gosta de finalizar também o cabelo com chapinha, enfim. Se você vai usar algum artifício de calor no seu cabelo, é de extrema importância que você use um protetor térmico. Porque a longo prazo, você jogando calor no seu cabelo, sem nenhum tipo de proteção, isso vai fazer o seu cabelo ficar ressecado, cara, a ponta dele começa a dar ponta dupla, e aí ponta dupla, o seu cabelo não fica com caimento legal, e o seu cabelo, além de ressecado, ele começa a ficar com frizz, sabe? Frizz são aqueles, sabe aqueles fizzinhos, às vezes, do seu cabelo que fica ali fora do lugar, e por mais que você tente ajeitar, você não consegue ajeitar, ele não fica maneiro. Então, o protetor térmico, ele serve pra isso, pra proteger o seu cabelo, e não deixar o seu cabelo ficar maltratado por conta do calor. E aí, esse aqui, ele além de protetor térmico, ele também é livin e desfrizante. Você pode usar ele tanto pra proteger o seu cabelo, antes de você usar o secador, como você também pode, saiu do banho, secou ali o cabelo com a toalha, você dá umas três espirradas e espalha no cabelo, vai ajudar você ali, pentear o seu cabelo, e o seu cabelo ficar com caimento legal. E eu vou deixar o link desse aqui também, link direto, aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E aí, outra coisa que eu quero indicar, a última coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo, é o seguinte, cara, se você nunca fez um intercâmbio, faça um intercâmbio. E assim, às vezes a gente tem a impressão de que o intercâmbio é muito caro. O intercâmbio que eu tô dizendo aqui, pra você aprender inglês, o intercâmbio cultural, esse que eu fiz agora, nesse último mês, foi o intercâmbio cultural. Eu fui pra três países, e aí, na verdade, o intercâmbio foram só em dois países, o terceiro foi férias, e aí eu fui pra Irlanda e eu fui pra Berlim. Na Irlanda, eu vi como funciona a questão de uma escola em inglês, pra aprender inglês no intercâmbio. Eu fiz lá aquele processo que você faz pra nivelar, o nivelamento, pra você saber em que turma você cai. Viz também a primeira aula, enfim, tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui da playlist do intercâmbio, aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. E assim, cara, isso é muito bom pro seu crescimento como pessoa. E às vezes a gente tem a impressão de que é caro fazer o intercâmbio, e não é. E aí, é só você se programar, se você já trabalha, cara, você vai juntando dinheiro ali durante um mês, e aí você, sabe, estipula, tipo, ah, sei lá. Primeira coisa é você fazer um orçamento. A agência que eu fiz o intercâmbio foi a ePlanet, eu vou deixar os contatos e os dados da ePlanet aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com eles, faz um orçamento. E aí, dentro do orçamento, você vê, né, do seu trabalho, da sua renda, da sua mesada, ou você conversa com seus pais, e, cara, tenta separar esse dinheiro pra você fazer um intercâmbio que, gente, sem dúvida, além do seu crescimento como pessoa, se você for e conseguir fazer esse intercâmbio de um mês, pelo menos, pra aprender inglês, cara, é um aprendizado muito mais rápido, porque você tem uma imersão. Tipo, esse que eu, pra aprender inglês, que foi lá em Dublin, cara, é assim, é fantástico. A escola é muito maneira, e as aulas são muito mais tranquilas do que aqui no Brasil os cursos que a gente faz. Eu já fiz cursos de inglês aqui no Brasil, e, assim, é uma metodologia diferente. Você tá imerso, você sai do curso, e aí você tem que falar inglês pra se virar, enfim. Isso acaba te tirando da zona de conforto e aumenta o seu aprendizado, cara. Vale muito a pena. E aí, o outro lugar que eu fui foi Berlim, e aí já foi pra ver como é uma aula de alemão. E aí, só que a aula de alemão, ela é uma aula de alemão, e onde as dúvidas são tiradas em inglês. Então, se você não tem um inglês, um nível de inglês legal, ou fluente, ou, pelo menos, que você consiga se virar, não vai rolar. Você não vai conseguir fazer a aula de alemão por conta disso. Não é que você não vai conseguir. Eu até vi lá, tem uma galera que... uma galera não, tinha um coreano lá, que ele não falava inglês, e ele tava no curso de alemão. Então, é um pouco mais difícil, mas a faculdade, ela, na verdade, é uma faculdade que dá a aula de alemão. Então, ela te aceita ali, só que você vai ter uma dificuldade maior, porque na hora que o professor vai tirar a dúvida em inglês, você não vai conseguir entender nada. Então, vai ser mais aquele lance por assimilação. Só que o alemão, né, é uma língua um pouco mais difícil que o inglês, e também a gente não tem esse contato com o alemão como a gente tem esse contato com o inglês. Enfim, é isso que eu queria indicar, é você fazer o intercâmbio cultural. Eu ainda não fiz o intercâmbio cultural, não, o intercâmbio também, né? Mas a minha dica é que você faça o intercâmbio pra aprender inglês. Eu fiz esse intercâmbio cultural pra ver como funciona. Eu nunca fiz intercâmbio de um mês fazendo aula de inglês, mas eu pretendo, isso tá nas minhas metas, como eu falei aqui no vídeo, esse ano fazer um intercâmbio de três meses pra aprender inglês e sair fluente. Essa é a minha meta e, enfim, é isso que eu queria indicar. Eu acho que isso faz bem pra todo mundo, tanto pra crescimento como pessoa, e como crescimento também até mesmo profissional. Porque você ter o inglês, a gente sabe que o mercado de trabalho acaba abrindo um pouco as portas pra quem é, pra quem fala inglês e ainda mais pra quem fala fluente, beleza? Então é isso, isso eu queria indicar essas coisas que eu tô olhando pra ver se eu não esqueci nada, mas não, não esqueci nada não. Essas foram as coisas que eu queria indicar aqui nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual dessas coisas aqui você já usou, qual que você pretende usar, enfim. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!